O Internacional, eu não vou tirar os méritos, foi bem, jogou melhor que o Grêmio, a maior parte do jogo, jogou mais. O que não dá pra admitir foram os erros que aconteceram no jogo, eu falei isso pro Daronco depois do jogo, errar é um ano. Não vou, vou comentar alguns detalhes do jogo, e não estou dando a desculpa pela derrota, porque eu já falei que o Internacional jogou melhor que a gente, mas vamos lá. Uma zero Grêmio, uma falta legível, nítida, no Galvão, fora da área, não foi pênalti. O Jornal do Internacional, eu estou falando isso com propriedade, porque eu vi tudo no vestiário, eu não tenho replay lá no campo, não dá pra ver num lance só o que acontece ou não acontece, por isso que eu esperei, fui ver os lances todos no vestiário, pra eu poder me manifestar. Uma zero Grêmio, uma falta nítida, no João, ele recebe uma tesoura do Jornal do Internacional, foi fora da área, ele caiu dentro da área, mas foi fora da área, não foi pênalti. Mas o Daronco estava bem colocado, tem o auxiliar dele bem colocado, ele não deu falta, a três metros dele. Por que que eu estou falando desse lance? Na sequência do lance, sai o gol do Internacional, sai o gol do Internacional. Vamos lá. No final do jogo, pênalti legítimo no André. Não adianta as pessoas falarem assim, ah, não foi pênalti, ninguém, ninguém, ninguém vai me tirar da cabeça, porque quando é, eu dou a minha opinião, que foi pênalti. Quando não é, eu sou justo, não foi pênalti. Como foi no Galvão que eu estou falando que foi fora da área, foi falta, mas foi fora da área. Ele não deu falta, sai o gol do Internacional. No último lance do Grêmio, no ataque, foi falta legítimo no André. Por que que eu estou falando que foi falta? Falta não, pênalti legítimo dele. Porque vocês vão ver no replay, que eu já vi no vestiário, que o jogador Internacional agarra o braço dele, agarra o braço dele e cai com ele. Se tem VAR, o VAR daria o pênalti. Aí, que eu concordo também, na sequência, como não teve, mesmo com o VAR, ele daria o gol do Internacional, o pênalti, porque eu acho que tem tantos segundos para ele voltar atrás ou não. Como não tinha VAR, enfim. Aí veio o pênalti do Cânimo. Eu vi, revi várias vezes. O Cânimo faz a falta, foi o que eu falei para o Darungo. Falta foi, foi fora da área. Se você pega o VAR, você vai ver que o Cânimo agarra ele, derruba ele, ele cai dentro da área. É a mesma coisa do mesmo lance do João, no primeiro tempo, que ele sofre a falta fora da área. Ele cai dentro da área e não era pênalti. Do Cânimo foi a mesma coisa. Ele está tão bem colocado quanto o pênalti, quanto essa falta que ele não deu do Galvão. Nessa falta que ele deu do Cânimo. Aí eu pergunto para vocês. Nós estamos no século XXI. Colocaram o VAR, justamente para ajudar. E olha, eu vou elogiar o Daronco. O Daronco é um dos melhores árbitros do Brasil. E a raiva é um mando. Mas sem o VAR, às vezes fica difícil. Com o VAR, o resultado do jogo teria sido diferente. Mesmo o Internacional jogando melhor. Ninguém está tirando os méritos do time do Internacional e do Codê. Ninguém, ninguém. Agora, são esses detalhezinhos que fizeram a diferença no jogo. Aí, quando nós vamos para o Campeonato Estadual, no século XXI, aí os clubes do inteiro, que entendo, eu entendo, ah, vamos botar VAR no jogo. Ah, muitos clubes não têm condições. Aí eu pergunto, o que a federação faz? Banca. Banca o VAR para os clubes do interior. Vocês não têm condições. Ou no mínimo, ou no mínimo, deixa acertado no início do jogo, no início do Campeonato, que o Grenal vai ter VAR. Nada disso foi feito. Aí eu pergunto, o que a federação faz? Nada. Nada. Então, aí os lances para vocês verem. Quem não viu hoje, vai ver amanhã. Vai concordar comigo, não vai concordar comigo. Mas eu não sou cego. Eu vi esses lances aí. E tudo isso aconteceu por falta do VAR. E a gente sabe que o VAR vai fazer falta sempre em qualquer jogo decisivo, em qualquer grande jogo. O símbolo do interior não tem condições? Sem problema. Agora, no Grenal, sem VAR. Deu no que deu. E eu volto a falar. O Daronco é um grande árbitro. É um dos melhores do Brasil. Agora, sem o VAR, o que eu vou falar mais para você? Você acha que eu estou dando desculpa pela derrota? Não. Falei que o Internacional mereceu ganhar. Agora, esses detalhezinhos, esses detalhezinhos. Também vou mais. Vou mais. Nós falemos nos gols do Internacional também. Não pensa que eu só vou atirar no VAR. Nós erramos. Nós erramos. Nós não poderíamos ser tomados aqueles gols do Internacional. Com todos os méritos do Internacional. Agora, sem o VAR, gente, no século XXI, fazer o quê, né? É o Campeonato Estadual.